E aí, turma boa! Tudo bem, meus amores? Cá estou eu, mais uma vez. No vídeo de hoje, vim ensinar a fazer mais um modelo de barrado em toalha de lavabo. Aqui no canal já tem uma playlist completa com esse assunto e eu vou deixar a linkada aqui nos cards pra vocês assistirem também. Lembrando que todos os materiais utilizados nesse vídeo vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Vou deixar aqui abaixo na descrição a quantidade de materiais utilizadas junto com o link. Antes de começar, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não vai embora sem antes se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, poste-me, marca, usa a hashtag, MADAR, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Vou começar fazendo a marcação na minha toalhinha. Para isso eu vou precisar de uma régua e de uma caneta que apaga com a temperatura. Você também pode utilizar uma caneta em gel. Aqui eu vou pegar o zero da minha régua e vou posicionar bem em cima da costura lateral. Então, vou posicionar aqui o zero, posicionei, e vou usar essa barrinha como guia. Então, posicionei o zero e vou vir em um centímetro e meio e vou marcar um e meio. Vou marcar novamente um centímetro e meio e eu vou repetir esse processo por toda a toalhinha, marcando de um centímetro e meio. Vou continuar fazendo a marcação e já volto para finalizar com vocês. Já fiz a marcação em toda a toalha e voltei para mostrar para vocês como eu coloco a minha linha na agulha, que às vezes vocês comentam que não entenderam. Então, eu corto um pedaço bem generoso de linha, pois eu não gosto de tanta emenda. Pego as duas pontinhas da linha junto e passo pelo furo da agulha de uma só vez. Tá aqui, ó. Então, quando eu puxar, em um lado vai ficar as duas pontinhas soltas e do outro lado vai ficar uma argolinha. Vai ficar assim, ó. Pontas soltas aqui e aqui uma argolinha. Então, eu vou vir aqui bem na costura lateral da minha toalha e eu vou dar esse pontinho um pouco abaixo dessa marcação aqui que a minha toalha já tem. Então, eu vou vir aqui, vou dar um pequeno pontinho, vou puxar. Aqui no final, ó, se forma a minha argolinha. Eu passo a minha agulha por dentro dela, puxo, vou dar mais um pequeno pontinho em cima desse nozinho que eu já dei, vou girar a minha linha duas vezes em volta da agulha e vou puxar. Pronto. Aqui eu já tenho o nó bem reforçado. Vou entrar com a minha agulha aqui embaixo do nozinho que eu dei e vou sair em cima dele, que é pra minha pedraria, cobrir esse nó. Puxo. Voltei, já fiz todas as marcações, já dei meu nozinho e troquei a minha pérola vermelha pela dourada, pois eu acho que vai ficar mais usável em outras datas que não seja apenas o Natal, mas as cores fica a critério de vocês. Vou começar colocando minha primeira sequência de materiais, que vai ser uma pérola 4, aqui no meu caso é a dourada, e vou colocar duas pérolas de tamanho 6, que aqui é a verde. Vou puxar esse material pra minha linha e eu vou repetir essa mesma sequência por cinco vezes. Pérola 4 e duas pérolas de tamanho 6. Então, vou começar pérola 4, duas pérolas de tamanho 6. Vou puxar pra minha linha, coloquei essa sequência de materiais duas vezes, vou repetir, pérola 4 e pérola 6. Duas pérolas e seis. Três vezes, puxo pra minha linha, vamos pra quarta, pérola 4 e duas pérolas e seis. puxo pra minha linha, quatro vezes, vou repetir a última vez, pérola 4 e duas pérolas de tamanho 6. Tá aqui, vou puxar esse material pra minha linha. Vou vir até o final e a minha sequência vai ficar assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco pérolas de tamanho 4, intercaladas por uma, duas, três, quatro, cinco sequências de duas pérolas de tamanho 6. Agora, pra finalizar, eu vou colocar uma pérola 4, vou colocar uma pérola 8, que aqui no meu caso é no mesmo tom da 6. E vou colocar uma pérola 4. Pra finalizar, vai ficar assim, pérola 4, pérola 8 e pérola 4. Vou puxar todo esse material pra minha linha. Vai ficar assim. Vou esquecer essa última pérola 4, que tá aqui embaixo, vou esquecer ela, e vou voltar com a minha agulha por dentro da pérola 8 e da pérola 4, que está acima dela. Então, aqui. Voltei e vou puxar. Vou arrumar a minha linha. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Agora, eu vou repetir essa mesma sequência de materiais até aqui. Então, eu vou precisar de duas pérolas 6, vou precisar de uma pérola 4 e vou precisar de mais duas pérolas tamanho 6. Vou puxar aqui pra minha linha e vou mostrar a vocês. A sequência que eu coloquei foi essa, ó. Duas pérolas tamanho 6, no meu caso, é na cor verde, uma pérola tamanho 4, que é a dourada, e mais duas pérolas tamanho 6. Vou puxar esse material aqui pra minha linha e vou mostrar a vocês, ó. Quando eu levanto essa minha linha que está soltinha, ó, veja que fica a mesma sequência de materiais de um lado e do outro. Então, ó, eu vou pular. Minha linha está saindo aqui, eu vou pular essa segunda pérola dourada e eu vou passar na terceira aqui, ó, de baixo para cima e vou puxar. Quando eu puxo, meu biquinho, ó, se encaixa no lugar. Vou repetir essa mesma sequência de materiais. Duas pérolas 6, uma pérola 4, vou puxar esse material aqui pra minha linha e vou finalizar com duas pérolas 6. Vou puxar esse material pra minha linha e olha aqui a sequência que eu coloquei. Duas pérolas 6, uma 4 e duas pérolas 6. Vou vir pra cá, ó, veja que minha linha está saindo dessa pérola dourada. Eu vou pular uma e vou passar na próxima que é a segunda ó, de cima para baixo. Vou passar aqui na segunda pérola dourada de baixo para cima e vou puxar. Quando eu puxo, o meu biquinho, ó, se encaixa no lugar. Agora, eu vou observar esse lado e vou repetir os mesmos materiais que são duas pérolas 6 e uma pérola 4. Então, vamos lá. Duas pérolas 6, uma, duas e finalizo com uma pérola 4. Tá aqui. Vou puxar o material pra minha linha e vou vir aqui, ó, na primeira marcação e vou dar um pequeno pontinho de cima para baixo. Dei meu pequeno pontinho, a minha linha, ó, passa por cima da agulha e eu puxo. puxei e já firmei a primeira parte do meu bico. Vou passar a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas da pérola 4, a primeira douradinha aqui de cima e vou puxar. Agora, todo o meu biquinho são apenas repetições. Vou repetir duas pérolas de tamanho 6 com uma pérola de tamanho 4 e mais duas pérolas de tamanho 6. Vou puxar esse material pra minha linha. Vai ficar assim, ó, duas pérolas e 6, uma 4 e duas 6. Eu vou observar a primeira pérola dourada que está mais saltadinha, que é essa daqui. Veja que minha linha está saindo aqui em cima. Eu vou pular uma, que é essa que está bem aqui dentro e vou passar na terceira, que é essa que fica, ó, mais saltadinha. Então, vou passar a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas dela e vou puxar. Quando eu puxo, meu biquinho vai ficar assim. Como eu falei que são repetições, vou repetir novamente essa sequência de materiais. Duas pérolas 6, uma pérola 4 e mais duas pérolas 6. Vou puxar aqui esse material para a minha linha e vai ficar assim, ó, duas pérolas 6, uma 4 e 2 6. Qual pérola dourada está mais saltadinha? Essa daqui, ó, veja que minha linha está aqui em cima, eu pulo uma pérola dourada e eu passo na próxima, que a partir daqui fica bem fácil que ela fica mais saltadinha para fora. Então, passo aqui a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas dela. Vou puxar, vou olhar para esse lado e vou repetir os materiais. Então, o que eu vou precisar de duas pérolas 6, vou colocar aqui na minha agulha, duas pérolas 6, tá aqui, vou puxar para minha linha e para finalizar eu preciso de uma 4, uma 8 e uma 4. Então, 4, 8 e 4. Tá aqui, minha última sequência ficou assim, ó, duas pérolas 6, uma pérola 4, uma pérola 8 e uma pérola 4. Vou puxar todo esse material para minha linha. Chegando aqui no final, eu vou esquecer essa última pérola de tamanho 4 e vou voltar a minha agulha de baixo para cima por dentro apenas da pérola 8 e da pérola 4 que está em cima dela e vou puxar. Quando eu puxo, ó, o meu biquinho se encaixa no lugar. Meu biquinho agora está assim e eu vou continuar repetindo os processos. Então, vou colocar duas pérolas 6 na minha agulha, vou colocar uma pérola 4. Vai ficar assim, vou puxar para minha linha e vou colocar mais duas pérolas 6. Vou puxar, vai ficar assim, ó, duas pérolas 6, uma 4 e 2 6. Veja que minha linha está saindo bem aqui embaixo dessa pérola dourada, eu vou pular uma a segunda e vou passar na terceira. Veja, ó, que aqui eu passo ela fica mais saltadinha para fora. Então, aqui eu passo a agulha de baixo para cima por dentro apenas dela, vou puxar, deixa ajeitar aqui minha linha pronto, puxo para apertar bem, deixa apertar aqui embaixo e aqui em cima, pronto, tá bem apertadinho, agora o meu biquinho ficou assim, vou repetir os mesmos materiais que são duas pérolas 6, uma pérola 4 e duas pérolas 6, tá aqui o material, vou puxar esse material para a minha linha, duas pérolas 6, uma 4 e duas 6, vou vir direto para a pérola 4 mais saltadinha, veja que minha linha está aqui, ó, eu pulo direto para a pérola 4 que fica mais saltadinha, passo a minha agulha de baixo para cima por dentro apenas dela e vou puxar. Quando eu puxo meu biquinho se encaixa no lugar, vou olhar para esse lado e vou repetir os materiais, eu preciso de duas pérolas 6 e uma 4, então uma, duas pérolas 6 e uma, 4, vou puxar esse material para minha linha, vou vir aqui na minha próxima marcação e vou fazer um pontinho, vou dar um pontinho de cima para baixo, minha linha passa por cima da agulha, eu puxo, passo a minha linha por dentro da pérola 4, de cima para baixo, puxo, e meu biquinho vai ficar assim, vou fazer mais uma volta junto com vocês, veja que minha linha está saindo aqui de cima, lembra da sequência de materiais que são duas pérolas 6, uma 4 e duas 6, coloquei todo esse material aqui na minha linha, já vou vir direto para a pérola douradinha, a mais saltadinha, passo a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas dela e vou puxar, quando eu puxo meu biquinho vem para o lugar, deixa eu ajeitar aqui, pronto, puxei e já está no lugar, vou repetir esse processo duas pérolas de tamanho 6, coloco também uma pérola de tamanho 4 e coloco duas pérolas de tamanho 6, uma, duas, está aqui o material na minha linha, veja que minha linha está saindo aqui, ó, dessa pedraria dourada e eu vou pular direto para essa que está mais saltadinha, passo a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas dela e puxo quando eu puxo meu biquinho já se encaixa no lugar agora vou olhar para esse lado e vou repetir os materiais que são duas pérolas 6 tá aqui vou puxar para minha linha e agora para finalizar eu preciso de uma pérola 4 uma 8 e uma 4 tá aqui a minha última sequência duas pérolas 6 uma 4 uma 8 e uma 4 vou puxar todo esse material para minha linha chegando aqui no final eu vou esquecer essa última pérola de tamanho 4 e vou voltar a minha agulha por dentro da pérola 8 8 e da pérola 4 que está aqui em cima dela e vou puxar puxo e arrumo quando eu puxo o meu biquinho já se encaixa no lugar vou continuar repetindo a minha sequência de materiais que é duas pérolas tamanho 6 uma pérola tamanho 4 e duas pérolas tamanho 6 tá aqui vou puxar esse material para a minha linha e já vou vir direto para a pérola dourada mais saltadinha passo a minha agulha de baixo para cima por dentro dela e puxo vai ficar assim e eu vou repetir essa mesma sequência duas pérolas 6 uma pérola 4 e duas pérolas 6 deixa eu ajeitar aqui minha agulha e duas pérolas 6 uma duas puxo esse material para a minha linha vai ficar assim ó duas pérolas 6 uma 4 e duas 6 vou vir direto para a pérola mais saltadinha minha linha está aqui ó pulo direto para ela passo a minha agulha de baixo para cima por dentro apenas dela puxo meu biquinho se encaixa no lugar e agora eu coloco duas pérolas 6 e uma pérola 4 para finalizar vou vir aqui em cima na minha próxima marcação vou dar um pequeno pontinho de cima para baixo minha linha passa por cima da agulha e eu puxo quando eu puxo o meu biquinho se encaixa no lugar agora eu passo a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas da pérola dourada puxo vai ficar assim e eu vou continuar repetindo o processo e já volto para finalizar com vocês vim repetindo o processo e voltei para finalizar junto com vocês já coloquei aqui na minha linha os materiais que eu preciso que são duas pérolas 6 e uma 4 vou vir aqui na próxima marcação vou dar um pequeno pontinho de cima para baixo a minha linha ela passa por cima da agulha e eu puxo quando eu puxo o meu biquinho se encaixa no lugar agora eu vou vir aqui para baixo das pérolas vou dar um pequeno pontinho vou puxar vai se formar essa argolinha eu vou passar a minha agulha por dentro dela e vou puxar aqui eu dei meu primeiro nozinho para firmar o meu bico já dei meu primeiro nozinho agora eu vou dar mais um pequeno pontinho em cima desse nó vou pegar a minha linha e vou girar duas vezes em volta da agulha e vou puxar aqui eu já formei um nozinho bem reforçado vou entrar com a minha agulha aqui embaixo do nó e vou sair aqui em cima da pérola e vou puxar com isso meu nozinho fica escondido embaixo da pedraria e eu posso cortar o excesso de linha coloquei mais um pedaço de linha na minha agulha e vou vir para baixo dessa mesma pedraria para esconder o nozinho aqui eu vou dar um pequeno pontinho vou puxar vou passar a minha agulha por dentro da argolinha que se forma puxo vou dar mais um pequeno pontinho e vou girar a minha linha duas vezes em volta da minha agulha vou puxar já tem o nozinho bem reforçado vou entrar com a minha agulha embaixo do nó e vou sair aqui em cima da pérola vou puxar e vai ficar assim todos os nós escondidos embaixo da pedraria agora eu vou passar a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas da pérola dourada vou puxar e eu vou continuar repetindo o processo que são duas pérolas de tamanho 6 uma pérola de tamanho 4 e duas pérolas de tamanho 6 vou puxar aqui esse material para a minha linha e vai ficar assim duas pérolas 6 uma 4 e duas 6 vou vir direto para a pérola dourada a que fica mais saltadinha e passo a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas dela vou puxar e vou repetir o mesmo processo duas pérolas de tamanho 6 uma pérola de tamanho 4 e duas pérolas de tamanho 6 vou vir direto aqui para a minha pérola 4 mais saltadinha e passar a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas dela chegando aqui no final eu vou precisar de duas pérola 6 preciso de uma 4 uma 8 e uma 4 vou puxar esse material aqui para a minha linha vai ficar assim vou esquecer a última pérola 4 vou voltar por dentro da pérola 8 e da pérola 4 que está em cima dela e vou puxar quando eu puxo meu biquinho já se forma e eu vou repetir o processo só que agora subindo são duas pérolas 6 uma pérola 4 e duas pérolas 6 uma duas vou puxar esse meu material para a linha vou vir direto para a pérola dourada a mais saltadinha e passo a minha agulha de baixo para cima por dentro apenas dela puxo repito a sequência de materiais duas pérolas 6 uma 4 e duas 6 está aqui o material puxo para a minha linha e venho direto para a pérola dourada a mais saltadinha passo a agulha de baixo para cima por dentro dela e agora eu vou precisar de duas pérolas 6 e uma pérola 4 pois cheguei no topo então eu vou puxar esse material para a minha linha e vou vir na próxima marcação e vou dar um pequeno pontinho de cima para baixo a minha linha passa por cima da agulha puxo passo a minha agulha por dentro da pérola dourada de cima para baixo vai ficar assim e eu vou continuar repetindo esse mesmo processo até o final vim repetindo o processo o resultado final é esse aqui para finalizar eu fiz o mesmo arremato que eu já ensinei escondi os nozinhos por baixo da pérola lembrando que os materiais que eu utilizei aqui vocês encontram na minha loja vou deixar aqui abaixo na descrição a quantidade utilizada e se você é novo aqui no canal aproveita e se inscreve eu espero muito que vocês tenham gostado beijos e até o próximo vídeo